Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Então aí, gente, bora? Chega mais, chega mais. Alô, alô. Boa noite, boa noite, gente. Rapaz, belíssima iluminação aí, hein, cara? Você gostou, cara? Menos é mais, menos é mais. Que coisa impressionante, rapaz. Profissional, eu diria, essa iluminação. Foi tudo pensado. Eu fiz uma reforma aqui em casa, Daniel. Eu posicionei as luzes aqui de maneira diferente. Vem um arquiteto aqui em casa. Enfim, alguém que conhece de iluminação. Ah, olha aí. Por isso que ficou assim, você entende? Deixa eu ajeitar aqui, porque eu não estou no mesmo nível que você, digamos assim. Impressionante, cara. Impressionante. Não, Daniel, mas é porque assim, você dava aula na caverna, né? Então tinha aquele espaço vazio atrás ali e tal. Aquele vácuo, né? É, aí eu me sentia confortável em fazer com a iluminação ruim. Mas aí você deu um upgrade, né? Você deu um salto de qualidade aí. Porra, vou ter que dar uma inovada aqui também. E aí eu contratei um engenheiro de iluminação. Um engenheiro de iluminação. Coisa boa isso, cara. Coisa boa. Parabéns. Parabéns. Investindo aí, né, cara? Porque essa semana tem estreia do Petit Jornal no My News. Ah, é verdade. É verdade. E aí precisamos... Que dia que é? Sexta, né? Sábado? Quinta. Quinta-feira. Quinta-feira. De 21 horas. Aliás, eu falarei isso no início do podcast hoje. Falarei isso. No início do podcast. Eu tenho que colocar mensagem para as pessoas saberem que tem selos à venda. Essa aqui que você quer? Qual? Cadê? Olha aí. Não, mas selo... É. É. Pode ser essa. Isso. Inovadora, né? Você vai me recriminar agora? São todos os campeonatos? Não, não. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Olha aí. É isso que eu queria saber. Então tá bom. Não, jamais. Não tem porquê recriminar, Tanguy. Já adquirimos uma certa estabilidade. É isso. Olha, Ariel comprou selo aqui. Obrigado, Ariel. Muito obrigado. Valeu, Ariel. Lara Coutrin comprou selo também. Muito obrigado, Lara Coutrin. É... É isso. Gente, a Maria não está aqui na live hoje. Maria está em preparativos, Tanguy. para a estreia do programa dela. No sábado. Ah, é. Sábado, né, cara? Dia 9. É verdade. Dia 9. Estreia o Ed Casa com Maria Beltrão. Olha aí. A Uriane com o Proncello. Muito obrigado. Pô, aí, Tanguy. O pessoal, depois das suas declarações ontem, está achando que eu sou pingusto. Eu não sou, rapaz. Exposed, exposed. Gente, isso aí é verdade. O Daniel não é pingusto, tá? Não é mesmo. Ó, mas que é isso, gente? Até porque pingusto tem que aguentar a segunda copa de cerveja. Daniel não aguenta. Então, isso é diferente. E ser pingusto é meio caro, né, não, Tanguy? Meio caro. Caríssimo. Caríssimo. Você bota na planilha. Pô, caro, rapaz. Não dá. Não tem como. Não dá, não dá. Muito caro, gente. Muito caro ser pingusto. Ó, Le Malinovski comprou selo também. Muito obrigado. Le Malinovski, valeu. Então, gente, comprem selos aí, tá, gente? Selos ajudam demais a gente. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, dá o valeu. Tem o valeu aí embaixo, coraçãozinho ali embaixo. Compra lá que ajuda muita gente também. Como é que é? Aperta o botão, é isso? Aperta o botão, escolhe o valor e aperta contribuir. É isso? É isso. Para contribuir lá. Exato, exato. O pessoal está dizendo que eu estou com cara de sono. Gente, eu sou um professor dando aula até 11 da noite. 11 da noite, entra uma live com o professor Daniel Souza. Olha aí. Não é. Não é para qualquer um, né? Assim, bate o cansaço mesmo. Agora, o pessoal fala assim, ah, quero live no YouTube. Vamos fazer. Quinta-feira vai ter. Só que o horário vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser 21 horas. A gente vai fazer a live lá no My News. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos começar, professor? O que você acha? Acho bom. Acho bom. Vamos começar. Pera aí. Pera aí. Olha lá. Opa, deu um erro aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu fecho aqui e abro de novo o programa. Deu aquele erro que ele não identifica o microfone? Pera aí. Agora acho que vai. Pera aí. Pera aí. Fecha e reabre. Fecha e reabre e resolve. Deixa eu ver se agora foi. Agora foi. Beleza. Vamos lá, Daniel. Então, vamos embora. Tudo certo aqui. Vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 307. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 6 minutos da terça-feira, 5 de julho de 2022. 100 anos dos 18 do Forte, 40 anos da tragédia do Sarriá, Tanguy, lá em Barcelona. É importante marcar essas datas. 60 anos da independência da Argélia. Por que não apareceu? Data redonda, certinha. Porque a Argélia já é super representada nesse podcast, eu acho. Ela é super representada. Mas fica aí o registro. 60 anos da independência da Argélia. E sete anos da Dora. Bota aí também. E sete anos da Dora. Está aqui, como sempre, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional ao longo das últimas horas. E, Tanguy, essa semana, na próxima quinta-feira, 7 de julho de 2022, às 21 horas, teremos Petit Jornal no My News. Uma live do Petit Jornal no My News. Fica aqui o convite para todos vocês nos prestigiar. Estamos muito envaidecidos com esse convite, com essa gentileza do My News. Fica aqui o abraço para Mara Luque, Antônio Tabet, Gabi Lisboa, Miriam Clark. Quer dizer, muita gente legal que está fazendo força para que o Petit Jornal seja tão bem recebido no My News. Tudo bem, Tanguy? Mas, Daniel, vai ter que se comportar, cara? Como é que a gente vai ter... Ou é igual? A gente faz igual, a gente faz aqui? A gente vai fazer igual, rapaz. Ninguém falou nada? Então, a gente vai fazer igual. É, é isso. Alguém passou diretriz? Ninguém passou diretriz. Não passou diretriz nenhuma. Então, vamos agir como se nada estivesse acontecendo. Sem freio. Sem freio. Polônia. Polônia. Entendi. Então, tá bom, Daniel. Então, vamos lá. Vamos para o bate-papo 307, né? O pessoal que acompanha a gente aqui na live no Instagram sabe que a gente começa normalmente às 22 ou 23 horas. Então, terças e quartas, a gente faz um pouquinho mais tarde, né? Começa às 23 horas. Lembrando, a live na quinta-feira, dia 7, vai ser às 21 horas lá no YouTube do My News. Então, vai acabar caindo o bate-papo 300 e quanto, Daniel? 309. Vai ser lá isso? Exatamente. 309, isso. O bate-papo 309 vai ser gravado lá no My News. A gente vai ter algumas quintas-feiras que a gente vai estar lá. Serão todos muito bem-vindos. Compareçam em peso porque vai ser muito maneiro. Então, fica um abraço aí para o pessoal do My News. Daniel, vamos falar um pouquinho, né? Começando aqui já, falando um pouquinho sobre o cenário da guerra. A gente falou aqui, Daniel, ontem, que a Rússia finalmente conseguiu fechar a região de Luhansk. Ela tomou a região de Luhansk toda da Ucrânia e, portanto, não parece ser uma surpresa para ninguém, agora ela vai voltar as suas atenções para Donetsk, que fica bem ali pertinho. Então, tomando Luhansk e Donetsk, ela fecha a região que é o chamado Donbass. E hoje, Daniel, o governador ucraniano de Donetsk, da área de Donetsk ainda sob controle, sob domínio ucraniano, pediu para que as pessoas, para que os civis evacuem o mais rápido possível aquela região. Só para dar uma noção, Daniel, é uma região que antes da guerra, essa área que atualmente ainda é controlada pela Ucrânia, ela comportava cerca de 1,6 milhão de pessoas. Hoje são cerca de 350 mil pessoas, então, naturalmente, muita gente já fugiu de lá, já saiu, mas o governador ucraniano de Donetsk disse, olha, tem que sair agora até para ajudar as tropas ucranianas. O que ele disse era, naturalmente, se você tem uma quantidade muito grande de civis, as tropas ucranianas ficam com uma posição de desvantagem, porque elas vão estar ali com ações restritas pela presença de civis. Então, é a próxima preocupação da guerra. A Rússia, de fato, aparentemente, está se voltando com uma certa rapidez para Donetsk. Então, tem sempre aquela dúvida, né, Daniel? Conseguiu um objetivo, vai se voltar quando para o próximo? E a resposta já veio hoje, conquistou, conseguiu fechar Luhansk no fim de semana. Hoje, a Rússia já começou um bombardeio muito pesado contra a cidade de Slovyansk. Eu tinha falado ontem, né? Pô, assim, tem algumas cidades aí que vão começar a aparecer com uma frequência maior. Slovyansk era uma delas. Hoje, portanto, a Rússia já começou um bombardeio pesadíssimo contra essa cidade. Então, você pode ter certeza que a gente vai falar muito ao longo das próximas semanas sobre a batalha em Donetsk. Daniel. Tanguy, o dia de hoje foi muito nervoso no mercado internacional, mais especificamente no mercado de petróleo. Veja você, o barril tipo Brent teve um desabamento, caiu 9,45%. Já o barril WIT, bastante comercializado nos Estados Unidos, caiu 8,23%. Tudo isso pela crescente percepção de que o mundo vai viver uma recessão e uma recessão grave. Diante desse cenário de incerteza, as pessoas acabam buscando segurança em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, veja você, e também em dólares. Os Estados Unidos continuam sendo o porto seguro em momentos de insegurança, em momentos de incerteza. Então, está cada vez mais forte essa percepção de que o mundo não vai escapar a uma recessão que está diretamente ligada ao processo inflacionário que nós temos vivenciado. Processo inflacionário que leva, claro, governos ao redor do mundo a aumentar taxas de juros, o que trava o crescimento econômico, faz com que as pessoas também tenham uma perda expressiva de poder de compra. Está cada vez mais significativo, tem cada vez mais gente acreditando que esse cenário é incontornável. E, claro, isso faz com que o pessoal corra para a segurança que alguns ativos mais seguros têm. E aí entra o petróleo, quer dizer, dentro de um contexto de um mundo em recessão, a tendência é que o petróleo caia de preço, o mercado se antecipa. Já que eu acho que o petróleo vai cair, eu já vendo hoje. E vendendo hoje, o mercado acaba antecipando esse movimento. Há ver, Tanguy, o que vai acontecer nas próximas semanas, mas é cada vez mais preocupante esse cenário que se avizinha e é um cenário global de recessão. Daniel, eu queria mandar os parabéns ao vivo aqui para o senhor Boris Johnson, porque não é todo mundo que tem a habilidade que ele tem... Mas está numa fria ele. É, então. Mas não tem todo mundo que consegue, Daniel, no meio de uma pandemia e de uma crise econômica, perder no mesmo dia o seu secretário da Saúde e o seu, o equivalente ao ministro das Finanças, o ministro da Economia. O cara conseguiu perder os dois no mesmo dia, né? Então eu acho importante a gente conseguir saber o que aconteceu com o Boris Johnson para ele conseguir fazer esse strike, né? No meio de uma crise econômica, perdeu o camarada da economia e no meio de uma pandemia perdeu o camarada da Saúde. Hoje, Daniel, ficou constatado que o Boris Johnson sabia do comportamento, digamos, inadequado do senhor Christopher Pinscher. Christopher Pinscher, Daniel, foi escolhido pelo Boris Johnson para ser o whip do partido conservador. O whip é como se fosse o líder do partido no parlamento, né? O cara que vai garantir que todo mundo esteja votando junto com o governo e tal. É como se fosse, de fato, a liderança. E apareceu um escândalo dizendo que o senhor Christopher Pinscher ele tinha comportamentos sexuais inadequados em mais de uma ocasião e apareceu, portanto, a denúncia de que ele teria apalpado dois homens num clube de Londres. E, portanto, o próprio Pinscher acabou renunciando, se afastando e tal. Mas veio à tona que, na verdade, o Boris Johnson sabia do caso quando o indicou para ser o whip do partido. Naturalmente, pegou muito mal para o Boris Johnson, que é cara, olha só, se o cara faz isso e você não sabe, e o cara se afasta, você afasta o camarada, vá lá, você não tinha como saber. Agora, se quando ele é indicado você já sabia, é um indício de que você é conivente com aquilo e com aquilo ali não faz a menor diferença para você. O próprio Pinscher, esse camarada que foi afastado, pediu desculpa, disse que estava muito bêbado, repensou, disse que estava repensando tudo o que estava fazendo e tal. Mas o fato é que pegou muito mal para o governo. E, portanto, no dia de hoje, o Chancellor of the Checker, que é o equivalente ao Ministro das Finanças, que é um cara chamado Richie Sunak, e o secretário de Saúde, o Sadir Javid, os dois apresentaram suas cartas de renúncia, dizendo que o público espera, com razão, que o governo seja conduzido apropriadamente, competentemente e seriamente. O Boris Johnson rapidamente colocou substitutos nas pastas, para não deixar vago durante muito tempo, tentando passar ali uma certa sensação de normalidade, mas o fato é que dentro do próprio Partido Conservador, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, esse caso apenas aumenta o tamanho da atenção, o Boris Johnson está longe de ser uma unanimidade, então ele já sobreviveu a voto de desconfiança muito recentemente, e é possível, barra, provável, que ainda no mês de julho você tenha mais votações de votos de desconfiança, e sei lá, viu, Daniel, eu estou achando que não vai durar muito mais tempo, não. O Boris Johnson é um fenômeno, hein, rapaz? Como ele consegue arrumar confusões? O Boris Johnson, Tanguy, me parece aquele camarada que atravessa a rua para pisar na casca de banana. É isso, ele procura a casca de banana. Ele procura a casca de banana, ele procura crises, fomenta crises onde elas não existem, e crises graves, inclusive, não é à toa, que elas acabam tendo uma grande repercussão política no Reino Unido. Tanguy, eu queria falar um pouco hoje sobre o encontro por videochamada do vice-premier chinês, Liu He, e também da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen. Eles fizeram hoje uma videochamada para falar sobre, veja você, eliminação de tarifas de importação que foram criadas durante o governo Donald Trump sobre produtos chineses. Acho que todo mundo lembra daquela guerra comercial que houve entre China e Estados Unidos durante o governo Trump. Ele tinha ali um foco muito forte em reduzir o déficit comercial americano, o déficit comercial americano que estava muito centrado justamente em relação à China, e foi aumentando ali, sequencialmente, tarifas de importação em relação a diferentes produtos chineses. Pois bem, no atual momento, a negociação é para remover alguns desses aumentos, algumas dessas tarifas e sobretaxas que foram colocadas pelo governo Trump e, segundo o governo chinês, também para buscar um tratamento justo para as empresas chinesas dentro do mercado dos Estados Unidos. O objetivo do governo Biden, claro, através dessa negociação, é aumentar a oferta de produtos, a oferta de produtos chineses para tentar diminuir a pressão inflacionária que o país está experimentando no atual momento. E, Daniel, a gente já falou aqui mais uma vez que vai ter a cúpula do G20, que vai acontecer em Bali, na Indonésia, um pouco mais para frente aí, mas esses dias agora, ainda essa semana, vai ter a reunião dos ministros das Relações Exteriores, dos chanceleres do G20, também em Bali, na Indonésia. E aí, Daniel, mais um daqueles da série tinha que ter pay-per-view. Estarão presentes o senhor Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Dizem as vozes oficiais que os dois não vão se encontrar, não trocaram palavras, não trocaram olhares, mas, mesmo assim, eu queria um pay-per-view. Mas aí, só para pegar carona a sua pauta aí, aparentemente, o Antony Blinken, secretário de Estado americano, equivalente ao chanceler dos Estados Unidos, vai se encontrar com o senhor Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China. Ou seja, ah, não gosto de você, sai para lá, você é aliado da Rússia, não sei o quê, mas vamos bater um papo aqui sobre tarifas, a gente está precisando aqui dar uma controlada na inflação e tudo, então, aparentemente, as coisas estão funcionando de maneira um pouco mais coordenada entre Estados Unidos e China. Agora, Daniel, o Putin, em compensação, tentou pegar carona também, mas, enfim, está todo mundo conversando aí, vou chamar um velho amigo meu para dar uma passeada aqui na Rússia, ainda em 2022, deu aquela ligada para o Xi Jinping, ô Xi Jinping, porra, dá um pulo aqui, cara, a gente toma aqui um chá, aí o Xi Jinping falou, porra, chá na Rússia? Perigoso, né? Sai lá. Não, porra, pode ser outra coisa, pode ser uma água com gás, pode ser uma Coca-Cola, Coca-Cola do Estados Unidos, não gostamos também. Porra, a gente bebe uma água aqui. Aí o Xi Jinping deu o velho, cara, não vai dar. Estou ocupado. Vou, não vou. Covid, né, Daniel? Ih, Covid, pandemia... Covid é bom para você não encontrar pessoas que você não quer, Tanguy. É, é uma ótima desculpa. Pois é, tem muita gente ainda usando essa desculpa, e me parece que é o caso do Xi Jinping. Exatamente. Então o Xi Jinping, ele educadamente, disse não, claramente o Xi Jinping não é carioca, se ele fosse carioca, ele falou assim, porra, vamos, cara, claro, porra, vamos sim, cara, vamos marcar aí, te dar uma ligada, estiver passando por aí, porra, a gente combina aí. O Xi Jinping, ele não fez isso, o que ele disse foi... Não tem malemolência, faltou malemolência, diz que vai, porra. Ô, Xi Jinping, diz, estou indo, porra, pô, maior prazerzaço, vou te ver. Porra, doido para te ver, cara, doido para te ver. Exatamente. Vão marcar, ele podia ter soltado um vão marcar. É, mas aparentemente o Xi Jinping, ele está muito preocupado também com a possibilidade, possibilidade real e, enfim, razoável, inclusive, de colar a imagem dele com a do Putin e ele acabar sofrendo com os sanções que são direcionados à Rússia, acabarem pegando nele também, exatamente no momento no qual esse diálogo entre Estados Unidos e China não é um diálogo fácil, mas ele pelo menos existe, né? Há diálogo entre Estados Unidos e China, então o Xi Jinping achou melhor dizer que, porra, vou não, vou não e acabou recusando, né? Declinando do convite do Putin de fazer essa viagem à Rússia, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que, além do petróleo, o euro está derretendo no mercado internacional, está se aproximando da cotação um para um, um dólar, um euro. Ainda não chegou, mas está muito perto, já estamos girando ali em torno de um e dois, um e três, e existe a expectativa de que o euro venha abaixo de um dólar, quer dizer, você vai precisar aí de menos de um dólar para comprar uma unidade da moeda única europeia. E a explicação para isso não é muito difícil, Tanguy. Veja você, as pessoas estão percebendo que a União Europeia, dentro desse contexto que nós estamos descrevendo já há bastante tempo aqui no Petit Jornal, a União Europeia, mais especificamente a zona do euro, é mais vulnerável, por que será, Tanguy? Porque a União Europeia é mais vulnerável do ponto de vista econômico, será que é porque ela depende mais do gás russo? Será que é porque ela está sofrendo potencialmente mais com a inflação do que os Estados Unidos? E mais, Tanguy, com o aumento da inflação nos Estados Unidos, houve aí uma alta da taxa de juros por lá, não tem a pressão inflacionária, que, aliás, é o que os manuais de macroeconomia costumam recomendar. A Europa não fez isso. A Europa tem retardado uma movimentação de alta da taxa de juros porque tem medo de um retorno da crise, daquela crise que nós tivemos no início dos anos 2010, ou seja, de que nós tenhamos aí de novo países membros da zona do euro tendo dificuldade para honrar os seus compromissos, para pagar as suas contas, caso incida sobre as dívidas juros mais elevados. É, Tanguy, a União Europeia, mais especificamente a zona do euro, está se aproximando de uma tempestade perfeita. Ontem a gente falou da Alemanha tendo problemas do ponto de vista da sua balança comercial e passando por um processo de desaceleração importante. Estamos falando agora de uma União Europeia, mais especificamente uma zona do euro muito dependente da importação de gás russo, Alemanha, Itália, são países que dependem bastante do fornecimento ali do oriente e temos também a questão inflacionária onde a Europa hesita em combater. A Europa tem medo de um retorno daquela crise fiscal do início dos anos 2010. Tudo isso junto, somado, é crescente à debandada de investidores da Europa, mais especificamente da zona do euro. O pessoal está trocando euros por dólares porque considera mais seguro no atual momento. Daniel, ontem a gente falou bastante de América Latina no bate-papo 306. A gente falou de Peru e falando sobre a Argentina e tem mais uma pauta sobre a América Latina que é fundamental. A gente já tratou sobre esse assunto várias vezes. Eu acho importante a gente continuar acompanhando que é o que está acontecendo no Chile. Lembra que em 2019 a gente teve manifestações enormes no Chile que acabaram levando portanto à convocação por parte do então presidente Sebastião Pinheira daquela constituinte para superar a constituição que vigora no Chile ainda que é a constituição do Pinochet. Constituição de 1980. 80, exatamente. Então a ideia, portanto, é fazer uma nova constituição que permita, portanto, o Chile entrar no período pós-democratização e no século XXI. Essa é mais ou menos a ideia. Naquele momento, Daniel, 78,2% dos chilenos eram favoráveis à instituição sobre uma nova constituição, constituinte e tal. Então havia um amplo apoio de praticamente todos os setores da sociedade chilena com relação à constituinte. De fato, a constituinte foi convocada, fez seus trabalhos e ontem finalmente entregou ao novo presidente, o Gabriel Boric, o texto da nova constituição que tem que ser votada no dia 4 de setembro. E aí, Daniel, uma reviravolta daquelas. Nesse momento, a intenção da população é não aprovar a constituição. A gente está falando sobre um presidente absolutamente impopular nesse momento, absolutamente é moro dizer, mas enfim, um presidente que assumiu há muito pouco tempo. Ele é presidente desde o dia 11 de março. Acabou de ser eleito e a popularidade dele já é de apenas 34%, isso é uma popularidade muito baixa. Existe uma associação muito grande na eleição do Gabriel Boric com a aprovação da constituinte. Ele é considerado meio que faz parte daquele movimento da constituinte e tal. Então, nesse momento, Daniel, apenas 33% dos chilenos pretendem votar favoravelmente ao texto da nova constituição contra 51% que se dizem decididos a votar contra. 33% favoravelmente, 51% pretendem votar contra. Então, tem uma massa de indecisos aí, mas o fato de você ter 51% que já dizem que são contra já é um elemento preocupante para aqueles que defendem a constituição. Na prática, Daniel, à época, a constituinte era vista como um grito de crítica ao Sebastião Pinheiro, então isso acabou levando, portanto, a força chilena a se concentrar principalmente na centro-esquerda e na esquerda. Então, a constituinte, de fato, ela é composta majoritariamente por pessoas da centro-esquerda, ao passo, elege o Boric, que também é um cara da esquerda chilena. Só que na medida em que o governo da esquerda começa a ter essa imagem deteriorada, a opinião pública acaba se movendo para pautas mais conservadoras. E, de fato, na discussão em torno da constituinte, alguns elementos incomodam muito a setores conservadores. Questões relacionadas, por exemplo, ao aborto, previdência pública, lembrando que no Chile a previdência é toda privada, então, a ideia de criação de uma previdência pública, um Estado plurinacional, ou seja, oferecendo uma amplitude social maior, inclusive, para os povos originários, a autonomia local, então, a ideia de uma descentralização, você vai tirar muito o poder de Santiago e oferecer poder para as províncias, então, enfim, uma proposta para diminuir a elitização da política chilena, tudo isso incomoda determinados setores mais conservadores que estão ganhando força exatamente no momento em que o governo Gabriel Boric é profundamente impopular. Então, mais uma vez, a votação acontece no dia 4 de setembro, mas os prognósticos nesse momento para o Gabriel Boric e para a aprovação da nova constituinte são os piores possíveis, difícil imaginar isso há algum tempo atrás, mas é o cenário que a gente vai acompanhar daqui para frente, Daniel. E aí temos o risco da Constituição de 1980 continuar em vigor, Continuar em vigor, Pois é, se ela não for aprovada pela população chilena, continua em vigor a Constituição anterior. Me chama particularmente a atenção essa preocupação da constituinte de deselitizar o poder no Chile. Essa é uma característica forte do país. Você tem ali uma quantidade restrita, digamos assim, de famílias chilenas, não que no Brasil seja tão diferente assim, mas que controlam o poder em suas mãos, particularmente na cidade de Santiago. Então, democratizar o poder ou descentralizar o poder seria uma movimentação central dentro dessa nova Constituição do Chile, dessa proposta de nova Constituição do Chile, Tanguy. Agora, Tanguy, veja você, uma vez mais aparece aqui Erdogan com o novo recorde de inflação. Você acredita nisso? A gente falou... É nada, Daniel. A gente tem um curso há pouco tempo sobre a Turquia e está lá explicado o motivo dessa inflação toda aí. Exatamente. acessa lá, peticursos.com.br, tem um curso só sobre Turquia. Ah, mas eu queria fazer o curso sobre energia que está rolando agora. É streaming, né, Daniel? Então, você pode fazer todos. Você entra lá, se torna aluno do Petit Curso, você tem acesso, inclusive, ao curso sobre Turquia lá para entender a notícia que o Daniel vai dar agora. Inflação nos últimos 12 meses na Turquia atingiu 78,6%. Tanguy, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades e nós sempre destacávamos que tudo indicava que a inflação na Turquia continuaria subindo e continua subindo. Claro que existe aí a pressão da guerra na Ucrânia, preços dos alimentos, energia e etc. Mas existe aí uma lambança que o seu Erdogan vem fazendo na política monetária turca e não é de hoje. O Banco Central turco foi completamente desmoralizado. Você teve ali uma intervenção direta do Erdogan querendo manter juros artificialmente muito baixos, inferiores, inclusive, à inflação. E agora o país está sofrendo os reflexos com essa escalada inflacionária que a Turquia vem experimentando. Não há nenhum sinal de que a inflação na Turquia tenha atingido o seu topo, tenha atingido o platô. Existe, inclusive, a possibilidade, a alta probabilidade que ela continue a subir nos próximos meses. Tanguy? É, é mais provável mesmo. Vamos continuar acompanhando aqui a situação econômica na Turquia. Lembrando que daqui a um ano temos eleições na Turquia. Então, o Erdogan vai ter que tirar a coelho da cartola para conseguir recuperar a sua popularidade que está em queda. A gente já falou sobre isso na semana passada, inclusive, que ele está, inclusive, fazendo as pazes com o MBS, o Mohammed bin Salman, um homem que manda lá na Arábia Saudita para ver se recebe uma grana para dar aquele boost necessário na sua popularidade. Daniel, Polônia, podemos passar, cara? Ah, por favor. Não, vamos à Polônia. Daniel, existe um cientista político, um cara que nasceu na Hungria, mas acabou fazendo a carreira dele nos Estados Unidos, é cidadão americano, inclusive, chamado George Friedman. E ele é fundador e dono de uma consultoria chamada Geopolitical Futures. Basicamente, ele tenta pegar dados, enfim, dados concretos e tentar imaginar como é que isso pode impactar geopoliticamente. Questões como democracia, território, crescimento econômico e tal, e tentar imaginar como é que isso pode impactar geopoliticamente o futuro. E esse cara, lá em 2009, ele tentou descrever como é que seriam os próximos 100 anos. E ele fez uma previsão que na época todo mundo torceu o nariz, que foi o seguinte, olha, eu acho que vai surgir uma potência, regional, pelo menos, no leste europeu. Porque cabe uma potência ali que agregue os outros países, que pegue uma galera ali que junte em torno dele e tal. E ele usou, inclusive, como exemplo... Eu estou achando que você está querendo chegar... Sei lá, Tanguy. Continue aí. Será que é pelo fato de que o quadro é sobre Polônia, Daniel? Talvez, né? Talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Enfim, continue. Vamos ver, vamos ver onde é que vai chegar a ideia aqui. E aí, Daniel, falou, inclusive, sobre o chamado Grupo de Visegrado. O Grupo de Visegrado é um grupo de 1991 que junta Polônia, República Tcheca, a atual Tchequia, a Hungria e a Eslováquia. É um grupo que tem uma certa coordenação ali e tal. E atualmente, tem muita gente recuperando essa ideia do George Friedman para dizer que, olha, eu estou achando que a Polônia está assumindo exatamente esse papel ali no leste europeu. E é curioso, Daniel, porque o que o George Friedman falou lá em 1999, no ano de 2009, é que a Polônia poderia ter um espaço ali não apenas como uma contenção à Rússia, mas também como um país que poderia fazer uma oposição, juntar os países do leste europeu como uma forma de oposição à Europa Ocidental. Tentar fazer críticas ali a políticas liberais da Alemanha, da França, da União Europeia de uma forma geral. E não é que é exatamente o que está acontecendo, cara, porque a Polônia desce o cacete na Rússia, mas também não passa muito pano para a Europa, não, para a União Europeia, para a Alemanha e tal. Tem críticas severas. Então tem muita gente atualmente que está recuperando o argumento lá do George Friedman falando assim, olha, o Friedman avisou lá atrás, inclusive muita gente fazendo a referência à União Polaco-Lituana, quando o pessoal resolve usar a história, né, Daniel? A União Polaco-Lituana do século XVII. República das duas nações, falamos bastante sobre isso no Petit Cursos, inclusive. Exatamente, lá no século XVII, que, assim, com isso tentar mostrar que, olha, é relativamente natural que a Polônia tenha uma posição não de ser uma potência global, mas de ser uma potência regional. Aí, Daniel, eu estou achando que fica inflamando muito o ego da Polônia. Ela vem como, né, Daniel? Sem freio. Eu quero ver segurar ela daqui para frente depois que ela lê a análise do George Friedman e o que vem sendo falado que, olha, eu estou achando que, de repente, essa guerra na Ucrânia pode, de fato, concentrar uma influência que a Polônia talvez não tivesse há alguns anos atrás. Rapaz, a Polônia está pronta. Tem aquele meme, sinto-me pronta. Sinto-me pronta. Exatamente. Estou pronta para assumir. Vem em mim que a potência sou eu. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá. Solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que nessa parte do nosso podcast, no episódio de ontem, nós colocamos algumas críticas contundentes à dona Suíça. Que dona Suíça finge que vai, finge que foi, finge que fica, finge que, enfim, está perseguindo os oligarcas. Inclusive, falamos sobre uma ONG que fez pesadas críticas à Suíça dentro ali da conferência de reconstrução da Ucrânia que estava sendo, que está sendo organizada no país, que está sendo realizada no país, melhor dizendo. O fato é que o presidente da Suíça, ofendido com as críticas do Petit Jornal, vem a público. Dói muito, dói muito. Ser criticado pelo Petit Jornal dói muito. Dói, dói muito. Então, o senhor Inácio Cassis, ele veio a público para dizer o seguinte, olha, queria deixar claro, veja bem. Ele começou com veja bem e eu falei, rapaz, já entendi onde ele quer chegar. Como é que fala veja bem em alemão, Daniel? Não sei, Tanguy, mas eu peguei ali a tradução, a tradução de inteligência artificial, sabe, capturei ali e ele começou falando veja bem. Aí eu falei, rapaz, não vai acabar bem. E o Inácio Cassis, depois do veja bem, ele disse, é importante proteger os indivíduos contra o poder, do Estado e criar uma base legal para o confisco de fundos. Há quanto tempo a gente fala aqui no Petit Jornal que não existe base legal para confisco de fundos? E o seu Inácio Cassis descobriu agora. A gente podia dar consultoria política, econômica e ilegal. É isso. Ah, parece que não temos base legal para confiscar o patrimônio dos oligarcas russos na Suíça. meu amigo, o Petit Jornal já falou sobre isso há um tempão atrás, mas ele não parou não. Rapaz, foi adiante. Ele disse, inclusive, que de acordo com as regras que temos hoje e também na grande maioria das democracias, podemos até congelar os ativos, congelar para esclarecer de onde são os ativos e tal, mas com o fiscal a gente não tem acaboço jurídico para isso. E ele destacou mais. Ele não parou, eu falei, rapaz, para, pelo amor de Deus, fui vendo o discurso dele e falei, não, para, a gente já entendeu onde você quer chegar. E ele continuou, agora podemos tomar uma decisão, até que eventualmente é perfeita para o crânio e tal, mas criamos um precedente perigoso, criamos a possibilidade de tomar a mesma decisão em outras situações, o que daria muito mais poder ao Estado e nos distanciaríamos do interesse dos cidadãos. Ô, Teng, tudo isso para dizer, o dono Crânia, eu não vou confiscadinho de ninguém, eu sei que eu fiz aqui uma graça. Não posso falar isso com todas as letras, não posso falar isso com todas as letras. Exatamente, não posso falar com todas as letras, fiz aqui a minha graça, congelei aqui meia dúzia de oligarcas russos dentro da Suíça, seguindo aí algumas sanções da União Europeia, mas não espere de mim uma violência como essa que eu vá contra marcos fundacionais da Confederação Helvética, Teng, e é isso, trocando em minutos, é isso que o senhor Inácio Cassis nos disse. Surpreendendo um total de zero pessoas, zero, não tem absolutamente nenhuma surpresa, é apenas a constatação de algo que a gente já sabia, sei lá, Daniel, desde o início de março, quando o pessoal começou com essa história, vamos sancionar os OLEGAR, a gente está olhando já tem tempo, você vai sancionar nada, é tudo para a Suíça, Daniel. Daniel, só para lembrar aqui o que a gente já falou lá neste episódio, bota aí na sua agenda para assistir a live do Petit Jornal na quinta-feira que vai ser lá no canal do My News, então fica mais uma vez aí o agradecimento pelo convite lá do My News, gentilmente, vai nos receber, Daniel, a gente vai até mais arrumadinho, passar um perfume e tal, para aparecer lá, comportado, eu já não digo, mas de qualquer maneira a gente vai estar lá no My News, lá no YouTube, às 21 horas na quinta-feira, vai ser um prazerzaço estar lá, e agradecer também o pessoal que está aqui, não apenas aqui nessa live no Instagram, que é onde a gente grava todos os dias o nosso episódio, mas também o pessoal que nos ouve no podcast, que assiste a gente no canal do Petit Jornal no YouTube e os nossos apoiadores, pessoal que viabiliza a nossa presença diária aqui, então se você é apoiador, muito obrigado, um beijo no seu coração, se você não é apoiador, acessa lá petitjornal.com.br ou então vai no descritivo na descrição desse episódio, tem lá todas as instruções para você saber como apoiar o Petit Jornal, dá para apoiar no Brasil, dá para apoiar no exterior, dá para apoiar de várias maneiras diferentes, apoie o Petit Jornal porque você ajuda muitíssimo a gente a manter o nosso projeto. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, do podcast do Petit Jornal, que é o peticursos.com.br, o streaming de atualidade do Petit, temos lá cursos sendo produzidos desde o ano de 2020, a pessoa se associa e ela passa a ter acesso a toda a biblioteca de aulas que tem sido produzida desde então, inclusive no atual momento estamos falando sobre energia, hoje tivemos uma aula, uma aula que foi ao vivo, foi gravada ao vivo, aberta a interação com o pessoal do Petit Cursos, uma aula que falou, veja você, sobre a geopolítica da energia, Tanguy. Então fica o convite, peticursos.com.br. É isso, Daniel, amanhã estamos de volta, um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, olha aí, coisa boa, fechamos aqui, olha aí. Foi? Foi, rapaz, foi. Eu quero saber qual o lance do pão sem glúten aí, cara, eu estou curioso para saber qual é a história do pão sem glúten. Pão sem glúten? Não acompanhei não, teve isso no chat? Não, acompanhar também não acompanhei, eu estou vendo todo mundo falando do pão sem glúten. Cadê a Desirê? A Desirê está falando que parece pão sem glúten. Pô, fiquei curioso, cara, o que é isso? Isso é coisa lá do Petit Fundão, cara, tem um grupo lá do Petit Fundão que é lá que essas coisas surgem. Viva a Dora, é isso, Dora há sete anos hoje. Olha aí, Dora há sete anos. Sete anos, é isso. Bate-papo 307, o sete aí está subliminar. É isso, Daniel, mais recados aí, cara, vamos ver se alguém mais comprou selo aqui, cara, espera aí. Gente, não aparece mais a lista para a gente, se você comprou selo, só dá um alô aí, só para a gente poder agradecer. Ariel já agradeci, fica aqui o agradecimento mais uma vez. Selos estão à venda aí. Você viu um soldado da Chechêna com a bandeira do Brasil, pô, vi, o cara saiu com a bandeira do Brasil felizasso, e tomou a bandeira do Brasil. Enfim, olha o João aí, João, CCT. Obrigado, João. Obrigado pelo selo. Obrigado, João. Obrigado. Se mais alguém tiver comprado selo, se não tiver comprado selo, mas não tiver falado, muito obrigado de qualquer maneira. Obrigadão. A Bia está dizendo que hoje está tudo coisado para mim, trava no chat, isso acontece. Se o Daniel tocar na tela dele, trava lá para ele também. Se ele puxar lá e ver eu tocar na tela, trava para mim também. É isso, a gente aprende a conviver, né, Daniel? É isso, a gente vai tentando aqui. O Instagram tem os seus mistérios, Tanguy, acho que é isso, né? É um ser esquisito, um ser estranho. É isso, Daniel. É isso, gente. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.